Salve, salve, galera! Meu nome é Alain, esse é o canal Só Benefício, tudo bem? E hoje eu quero falar de um tema, gente, que eu já fiz, você também já fez. É um tema que o brasileiro, ele faz, e é a nação que mais faz, que é o dia do migué. É, aquele dia que você tem que dar o migué, porque o migué, ele serve pra você sair de uma situação, o migué é aquele jeitinho brasileiro, aquela justificativa pra pessoa contornar uma situação, né? Em top 1, em primeiro lugar, quem dá mais da migué é os bandidos, sim, os bandidos são os que mais dão migué. Por exemplo, o bandido vai, faz o erro e ele foi pego em flagrante, sabe o que ele fala? Não fui eu, não fui eu, eu sou inocente, não, não, não fui eu. Aí o policial fala pra ele, não, mas tem testemunha, te viu, fala, então leve ela presa, porque eu sou inocente, eu sou inocente. Aí ele fala, não, mas sua mãe te viu, sua mãe te viu. Aí sabe o que ele fala? Não, não, então ela tá louca, ela tá louca, leve ela presa. Eu não, eu não, eu não levei eu preso, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Tem uns até que choram, não fui eu, não fui eu. Gente, o cara foi preso porque deu tiro na pessoa. O policial chega e fala, ó, você baleou aquele cara ali, você tá preso. Ele fala assim, ô, mas foi defesa pessoal com 10 tiros, miserável. 10 tiros, defesa pessoal, 10 tiros, tudo isso? Mas foi defesa pessoal, foi defesa pessoal, é que eu tenho o dedo duro. O que é dedo duro, rapaz? 10 tiros? Não, tem outro que ele foi preso com 10 quilos de farinha. Ele fala, é pra uso próprio. Isso aí, eu não vendo não, senhor, eu não vendo isso aí não, senhor. Senhor, por favor, senhor, eu não vendo isso aí não. Isso aí eu sou consumidor. Esse miserável, é um nariz ou é um aspirador de pó que tem no nariz? Porque não é possível, né? O migué tá presente na vida de bandido. Você já viu aqueles programas como 24 horas, Polícia 24 horas, esses programas assim? É só migué. Não, senhor, não fui eu não, senhor. Não fui eu não, foi eu não. Às vezes o cara é preso, o cara tá bêbado, o cara tá caindo no chão. Sai do carro, bateu o carro, bêbado, bêbado, sabe o que ele fala? Eu não bebi hoje. Não bebi, não, 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 tô são, tô são, tô são, tô sãozinho, meu filho, eu não bebi. Aí o cara, o policial fala, mas você vai fazer o teste do bafômetro? Não sou obrigado, não, 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 não sou obrigado, não. Gente, pelo amor, né, gente, pelo amor, bandido dá muito migué, né? Não, uma vez lá na quebrada, os policiais fizeram uma blitz lá. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, todo mundo. Todo mundo aqui, ó, de boa, tranquilo. Daqui a pouco, o baianão do moleque foi inventar de cuspir no chão. Pra que ele foi querer cuspir no chão, gente? Ele, tuf! O policial falou, cê é louco de tá cuspindo no chão, cê é louco. Ele falou, desculpa, senhor, desculpa. Minha boca agou, senhor, desculpa. Não era minha intenção cuspir no chão. O policial, cê é tá maluco de cuspir no chão. Ele, minha boca agou, senhor, desculpa. Desculpa, gente, por favor, gente. O miserável vai cuspir no chão na hora que tá sendo revistado, gente. Ó, ó, que desacato, autoridade. Quase leva uma mão na orelha. Nossa, meu, cada uma. Não, meu pai, uma vez, deu um migué terrível, né? Ele tinha brigado com a minha mãe, tinha batido nela, o policial chegou lá. E aí, foi prender meu pai. Meu pai, naquela época, bebia. Ô, meu Deus, ainda bem que Deus livrou ele da cachaça. Ele bebia muito. E naquela época ali, o policial chegou lá. Falou, cê tá preso, meu, cê tá preso. Cê bateu na sua esposa. Vamos pra delegacia. Meu pai veio e falou assim, ó. Pera aí, pera aí que eu vou mijar. Entrou pra dentro, fechou a porta na cara dos policiais. Vê se pode uma coisa dessa, gente. O policial deu uma bicuda na porta e falou, cê vai mijar na delegacia. Vambora. Perendeu meu pai, levou preso. E levou pra dentro do camburão. Meu pai, ô, gente, pelo amor. É os efeitos da cachaça. Mas deixa isso pra lá. Galera, então esse foi o vídeo, a primeira parte, né, do vídeo do dia do migué. Porque se eu falasse de tudo, de todos os migué, aí também não dá pra fazer 300 vídeos, né? Mas aí eu vou lançar a segunda parte depois. Se acompanha essa primeira, deixa seu like aí. E depois você parte pra outra, porque eu vou lançar outra na outra semana, beleza?